Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para todos vocês aí o trailer legendado da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo o último trailer que saiu legendado Porque galera foi um trailer aí de 5 minutos e praticamente entre aspas muitas pessoas não entenderam nada que estava acontecendo ali Nesse vídeo também eu vou estar explicando sobre isso Mas para vocês entenderem melhor toda essa história eu peço que fique até o final do vídeo Deixe seu likezão, a sua inscrição e ative o sininho galera para o Youtube estar notificando vocês Porque assim que Kimetsu no Yaiba respira o Bucky sempre traz uma novidade em primeira mão Foi assim no filme, está sendo na segunda temporada e eu trago tudo de antemão Por que? Porque no caso eu pesquiso em sites japoneses e demora para traduzir Enfim, eu trago tudo em primeira mão, se inscreva, deixe o like, compartilhe com seus amigos no Whatsapp, no grupo de Facebook E também deixe o seu comentário Só aí para essa brincadeira aí de hoje, só para eu estar trazendo o trailer legendado para vocês Eu peço aí só 100 likes, 1000 visualizações e 100 comentários para esse vídeo Para o Youtube estar aí notificando o meu vídeo para várias outras pessoas Posso contar com a ajuda de vocês? Então, bora começar o vídeo galera Bom galera, como todos nós sabemos, saiu duas datas aí do começo da segunda temporada Como eu disse para vocês lá atrás, o filme ele representa aí, digamos, um intermédio entre a primeira e a segunda temporada Mas aí está oficialmente como a segunda temporada Eu até tinha falado aqui no canal que seria o primeiro Split Court E realmente vai ser o primeiro Split Court, o Arco do Trem Infinito Que passará aí dia 10 de Outubro Sendo o primeiro episódio aí inédito Nunca visto aí no mangá, nem em animação, enfim Vai ser algo aí inédito e oficial Então será algo aí para agradar a todos os fãs de Kimetsu no Yaiba E principalmente de Kyojuru Rengoku Porque veremos ele em uma nova ação Digamos aí uma ação antes do Trem Infinito Antes do Arco aí que a gente viu nesse filme maravilhoso Então serei aí 7 episódios em relação ao filme de Kimetsu no Yaiba Sendo o primeiro aí inédito, nunca visto antes E os outros 6 serão o decorrer do filme de Kimetsu no Yaiba que a gente já viu Claro, terá uns extras aí diferentes em relação a esses 6 episódios Mas não algo agravante que irá mudar tanto o mangá e também tanto o filme Buck, por que eles fizeram isso? Porque eles são donos, porque eles querem, porque eles podem, enfim Mas é algo também para agradar a todos nós Porque muita gente gostou de Kyojuru Rengoku Aí aumentou bastante as vendas Tanto nos cinemas, ainda mais no momento que a gente vive Tanto em Blu-ray Então assim, o que acontece? Eles querem mais dinheiro, eles querem mais marketing Também é algo que agrada os fãs Porque imagina galera, um episódio novo De Kyojuru Rengoku a gente vende em ação Vai ser algo muito, muito interessante Então galera, o que acontece aí com o trailer? Esse trailer enorme de 5 minutos Eu nunca vi um trailer tão grande de 5 minutos Ainda mais de anime O que acontece? No começo eles estão mostrando aí a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba No decorrer do trailer, digamos na metade do trailer Eles mostram aí o arco do trem infinito Que é o sétimo arco, onde já vimos no trailer Mas com cenas extras Que seriam essas cenas do primeiro episódio Que passará no dia 10 de outubro E logo depois já mostra aí o arco do Distrito do Entretenimento O segundo Splitcore, como eu havia explicado pra vocês Que vai passar no dia 5 de dezembro Caramba Buck, é isso mesmo? É isso mesmo? O primeiro Splitcore é do filme E o segundo Splitcore é do Distrito do Entretenimento Que começará dia 5 de dezembro Com uma hora de duração Caramba Buck, uma hora de duração? Isso, porque o que acontece? O último episódio aí que vai aparecer Do primeiro Splitcore É quando Kiyojiro e Renguko morrem E aí o primeiro episódio do arco do Distrito do Entretenimento Vai ser aquela copilação Vai ser antes dele chegarem no Distrito do Entretenimento Porque no caso o Tanjiro vai na casa do pai de Renguko Vai conhecer o pai de Renguko Vai conhecer o irmão mais novo de Renguko Tem o Zui Vai na mansão Borboleta Então vai ter toda essa história de home Em uma hora trabalhar toda essa história Para no segundo episódio eles conseguirem aí Entrar no Distrito do Entretenimento E assim começar o oitavo arco oficialmente Então assim, pra quem não entendeu o trailer Resumindo, o começo aí é resumo praticamente Da primeira temporada No meio eles colocam aí o arco do trem infinito No caso assim, eles mostrando novas imagens Porque eles estão falando assim Ó, vai ser o primeiro Splitcore Mas vai ter coisas diferentes Vamos mudar, vamos alterar Não fiquem chateados É mais ou menos isso que eles querem passar pra gente E aí no decorrer também do trailer Ele já mostra o segundo Splitcore Que seria em relação ao arco do Distrito do Entretenimento E também temos um extra aí mostrando as cantoras Tanto aí do Distrito do Entretenimento Como do trem infinito Beleza? Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Em relação ao trailer Ao Splitcore Em relação a qualquer coisa A segunda temporada Ou então em relação a qualquer coisa Deixa nos comentários Que eu vou estar fazendo um vídeo E explicando a todos vocês E galera Eu vou deixar aí O trailer legendado Da segunda temporada Esses 5 minutinhos Maravilhoso Aí sendo o primeiro link Da descrição Pra você que ficou até o final Vai estar recebendo aí Esse presente maravilhoso Beleza? E galera Como prometido Eu falei aí No vídeo anterior Que eu estaria mandando um salve Para 3 pessoas Que comentaram Nesse vídeo Então vai lá Um salve para o meu amigão aí AndersonSan.v2 Um salve para Está Curioso Gabriel Barros Ignacio E o último aí No estilo Tokito AMVs Aí colocando mais um pessoal Pra ser 4 pessoas Um salve para o meu amigo Itachi HX Play Um salve Para todos vocês Beleza? Então é basicamente isso galera Espero que vocês tenham gostado Como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau